E a Copa do Mundo virou tema do Festival Gastronômico do Mercado Municipal de Curitiba. Cada restaurante participa com um prato inspirado em um país do Mundial. São mais de 30 opções no cardápio com preços entre R$ 14,90 e R$ 34,90. Essa é a terceira edição do evento e neste ano a novidade é a participação de lojas de bebidas que sugerem rótulos para combinar com os pratos do festival. O festival vai até o próximo domingo, dia 27. Mais informações você encontra no site e nas redes sociais do Mercadão. E a Copa do Mundo no fim do ano foi algo inédito, mas que trouxe otimismo para o comércio. Com o calor e com os Jogos do Brasil marcados para a tarde, bares e restaurantes estão prevendo aumento no faturamento. Uma pesquisa realizada pelo Datacenso revela que a maior parte dos brasileiros, 67%, diz que é muito provável que assista aos Jogos do Brasil na Copa do Mundo, apesar de as partidas da fase de grupos ocorrerem em dias úteis e em horário comercial. Já no comércio, a variedade é grande dos itens de decoração e fantasias para que a torcida brasileira em peso mande boas vibrações para a seleção canarinho. A procura já começou, o pessoal está procurando bastante, né? Assim, bastante variedades também, né? Decoração de lojas, para decoração de bares e propriamente para o pessoal em casa também torcer, né? Então hoje, assim, nós estamos com uma variedade grande de produtos. Em um 2022 marcado pela retomada dos bares e restaurantes após dois anos de restrições, o melhor para o setor pode ter ficado para os meses finais. E a razão dessa perspectiva é a realização da Copa do Mundo, que promete adicionar receitas extras, especialmente para os bares. Comerciantes já preveem um faturamento de até 20% durante a realização do Mundial. Vamos estar atendendo todos os dias, uma programação especial. A gente faz um convite para que venham, tragam a família, venham assistir os jogos aqui com nós. Vai ter telão, vamos estar com uma programação de decoração também, vai estar muito legal. A expectativa é que aumente o movimento no setor de bares e restaurantes de forma geral, principalmente porque os jogos serão por volta das 13 e das 16 horas. Assim, há um período a mais com maior número de pessoas nos bares depois do almoço e próximo ao happy hour. O aquecimento econômico extra que será proporcionado pela Copa do Mundo para muitos bares e restaurantes pode vir acompanhado de aumentos nos preços dos cardápios, com os estabelecimentos aproveitando o período para recuperar margens perdidas. Porém, a Associação Nacional de Restaurantes assegura que eventuais alterações nos preços não vão ser elevadas até para não afugentar os consumidores. O aquecimento econômico não será apenas no consumo, mas também no aumento da mão de obra. De acordo com a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, 35% dos empresários do setor pretendem fazer contratações. A gente já está com as vagas em aberto, estamos contratando, que vem Copa do Mundo, final de ano, então a gente já está se preparando.